Estamos aqui como Sucumimos Neuro e lá na frente tem o Orodromeus. Eu vou caçar ele agora justamente porque eu tô com fome, então infelizmente aquele pequenininho vai ter que entrar pro nosso bucho. Vamos indo aqui já, devagarzinho. Ó como é que tá o nosso Neuro aqui ó, sinistro. Por enquanto eu estou sozinho aqui, já faz um tempinho que eu tô perambulando nesse território aqui, tentando encontrar alguma coisa, só encontrei esse Orodromeus aí perdido. Então vamos lá, tá na hora de pegar o Meliante. Tadinho dele, mas infelizmente... Vral! Toma! Tenho que atacar ele galera. Eu sei que dá uma pena, mas eu tô com fome. Aí ó, e ó como é que tá o nosso Sucumimos Neuro. Bonito né? Todo azulão, vermelho. E agora a gente fica aqui um pouco do lado, come né, depois desce ali pra tomar água, tem um laguinho ali. E aí ficamos nisso. Aí depois eu vou lá pra cima, tentar patrulhar mais um pouco. Só que dessa vez tenta encontrar algo de fato que possa nos ameaçar. Pra dar aquela leve adrenalina né. Estava andando aqui na travessia, bem tranquilo, olhando pros lados. E de repente na minha frente, o Anquilosauro. E ele tá vindo na minha direção ainda. Vou dar um grito pra ele. Aí Anquizinho. Não sei se eu vou batalhar com ele, até porque eu não tô com fome. Então de repente não vale a pena a gente arriscar. Mandar amizade pra ele então. Eu sei que o Neuro aqui é um poderoso predador. O que que tá? Nossa, o cara tá me ameaçando velho. Caraca velho, tá brabo. Como é que tá brabo galera? Eu acho que o cara não achou nenhuma companheira. E tá nervoso. Tá sozinho, nervoso. Amigo, amigo. E tá vindo pra cá. Já era. Toma então. Aí mordi ele. Consegui morder na cabeça. Aí. Nossa velho. Caraca, maluco. Dois hits. No dia seguinte. E aqui na nossa frente tem o Espinossauro Neuro. Ele tá dentro do Geyser. Descansando ali na água. E eu estou aqui com outro Sukumimos que está me acompanhando agora. E deu um grito ali ó. Vamos mandar amizade pra ele. Eu acho que não tem porque a gente caçar. Porque eu não tô com fome. E também porque um Neuro Espino não é tão fácil de derrubar. É verdade. Olha só, tem uma carcassinha aqui. Não tinha visto. Será que é do Neuro ali? Ele deixou aqui? Pode ser. Olha só, eu vou comer agora. Bom. Vamos devorar um pouquinho da carcaça. Ih, já acabou galera. A gente deu uma mordida e o outro nem conseguiu comer ainda. Aí cara. Será que tá com fome? Não sei se ele tá com fome. Mandar amizade pra ele. Tá. Tá tranquilo aqui porque parece que aquele... Ih, se levantou. Eu ia falar que aquele Espino lá ele tava dormindo, mas não. Ah, deitou. Beleza. Tá, eu acho que por enquanto tá tranquilo aqui ó. Eu acho que a gente tá seguro. Ele não vai querer atacar a gente. Não que a gente não fosse vencer dele, né? Poderia ter uma vitória, mas eu não sei. É meio arriscado. E depois que a gente tomou aquela surra do Anquilosauro, eu não sei se é uma boa ideia a gente ir pra cima assim, loucão. Muito bem lembrado. Acabou de aparecer um Ava Ceratops aqui e o outro já foi correndo pra cima. Caraca. Só acho que ele tá com fome. Tá, conseguiu pegar ali. Beleza. Vamos correndo aqui. Bom, tem um Avinha aqui já, né, pra encher o bucho. O que é bom. Vamos lá, vamos alimentar. É, ele tava com fome. Senão ele não ia correndo assim, loucão, pra pegar um Ava. O Ava nem viu chegando. Foi super rápido o ataque. Os ouvidos são tão sensíveis que conseguem ouvir um alfinete cair no chão. Olha só, o Neuro saiu correndo lá agora. Vamos ver pra onde ele tá indo. Vou mandar ameaça aqui também, ó. Não sei se ele vai querer lutar. Olha, ele deu um grito. Tá indo embora. Não sei pra onde ele tá indo. Tá bom, né. Menos mal. Sobra mais lugar pra gente aqui. Ah, ele foi caçar. Peraí. Tem uma carcaça lá, ó. Olha lá. Ele caçou alguma coisa. Ô, louco. Acabou. Pelo menos a gente tem a nossa carcaça aqui. Não iremos precisar entrar em combate tão cedo. Alguns momentos depois. Acabou de chegar aqui outro Sukumimo Neuro. E agora eles decidiram caçar aqui o Espinossauro. Tão indo pra cima. Vamos cercá-los. Ó, botei a cabeça ali na árvore. Já ficou tonto. É agora a nossa chance. Vou dar a volta aqui. Vamos ver se a gente cerca ele. Tá. Beleza. Opa. 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 Ah, ele parou. Muito bom. Ele achou que os outros iriam grudar atrás dele. Vamos dar a volta aqui. Ó, tão cercando o meliante. É isso aí. Pelo menos aqui tá tendo ataque sincronizado. Vamos lá ajudar. Vambora. Vamos pra cima. Começar a se morder ali. Vamos girar aqui, ó. Opa. É agora, galera. É agora. Aí, mordi. Beleza. Consegui passar e morder. Aí, o outro mordeu ali também. Tá tendo um ataque legal aqui. Neuro contra neuro. Aí, mordeu ali. Calma. Eu tenho que cuidar pra, né, não ser acertado. Eu ainda não fui mordido e ele sabe disso. Porque eu não tô sangrando. Ih, rapaz. Vou correr pra cá. Beleza. Eu tentei fazer ele ficar preso no meio das árvores, mas não deu. Ih, ele foi atrás ali, ó. Caraca. Vambora, vambora. Peraí. Nossa, tomei. Tomei, mas... Passamos direto. Ui, ui, ui. Ai, ai, ai. Beleza, o outro colou. Vamos chegar aqui. É isso aí. Maravilha. É agora, galera. Aí, mordi. Eu não sei como é que eu não fui acertado ainda. Ai, ai, ai. Eu não... Ah. Aí. Mordi. Agora foi acertado. É que eu rateei, né, galera. Cara, infelizmente eu dei o giro errado. Mas tudo bem. Uma mordida apenas. Dois de sangramento. Eu acho que o cara vai cair. Caiu. Não. Mandar socorro. Mandar socorro e sair correndo. Caraca, a gente já perdeu o nosso amigo. Vamos embora. Vamos vazar. O outro ali parou de atacar também, pelo que eu vi. Eu vou ir aqui pra cima. Só pra eu me afastar ali do Neurospinal. Eu sei que ele vai ficar perto da carcaça. E o pior é que a gente tava indo bem até. Só que, infelizmente, a gente começou a dar uns ataques errados. Aí deu tudo por água abaixo. Tudo errado. Já estamos recuperados aqui agora. Eu já tô com 100% da minha vida. Na verdade, uns 95%. Chegou ali um Tiranossauro Rex. Hippo. E também tem um Shunt lá pra trás. Não sei se aquele Rex vai caçar ali. E, pelo que parece, eles estão de boa. O Neuro ainda tá com a carcaça. Na verdade, o sangramento foi bem rápido. Foi dois sangramentos. Mas, assim que eu deitei ali, eu já fiquei com um. E a tela tava bem pouco. Como a gente não correu muito, né? Isso aí deu uma leve vantagem pra gente no caso. Acabou de chegar ali um Dilophossauro também. Caraca, agora a gente tem Shunt, Dilo. Eita, nossa. O Rex vai atacar nosso amigo? Não, deitou. Olha a intimidação ali, ó. Qual é? O Dilophossauro acabou de correr lá pra trás. Ficou com medo. Tem um Ava pra lá. Eu acho que eu vou me afastar aqui da galera. Sério. Tá muito perigoso. Vamos dar algumas voltas pra cá e se afastar. Mas eu acho que a gente vai ficando por aqui, né? Deu bastante diversão já. A gente lutou contra o Anki lá no começo. Depois contra o Neuro agora. Agora reuniu uma galera ainda por cima. Foi muito da hora. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Então não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado a todos. Lembrando que tá tudo aí na descrição. Caso você queira ser membro do canal. Ou caso você queira também entrar no site oficial. Tá tudo aí certinho pra você. Então valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E fui! Ficamos por aqui com o nosso Neuro Suco. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus